Central Plaza Shopping, Avenida dos Estados e aqui embaixo a Favela do Péu, conhecida como a Favela do Péu. Empreendimento imobiliário, bitirama e tudo mais. E aqui a ave não resistiu. O Ageneral Bagnolo, pracinha aqui, está lá embaixo. Está aí, mostrei um trechinho da Favela do Péu, aqui na Vila Prudente, em frente ao Shopping Central Plaza.